Música Oi, tudo bem? Oi, tô bem sim, eu sou irmã da Júlia, vim passar um tempo aqui Irmã da Júlia? Uai, vocês nem se parecem e ela também não comentou nada comigo não Mas vamos entrar, quer que eu leve sua mochila? Uhum Nossa, que casa linda, tão bem organizada Música Nossa, eu amei a sua casa Sim, bonita, né? Trabalhamos por muito tempo, tá tudo bem organizado Sim, e cadê a Júlia? Ah, tá descendo já Olha aí, falando nela, olha ela aí Oi, amor Oi, irmã Oi, irmã, tudo bem? Nossa, muita saudade de você Faz tempo que você não vinha aqui, né? Sim Pois é, amor, essa aqui é minha irmã Ela vai passar uns dias aqui com nós Aí você leva ela lá em cima pra ela ficar lá no quarto dela, por favor Tá, tá bom, tá bom Ela vai ficar nesse quarto aqui de cima mesmo? É, lá no... Tá bom, tá bom Vamos? Então, esse é seu quarto Nossa, que quarto lindo Tão grande Pois é Esse quarto aqui é seu, viu? Sinta-se em casa Muito obrigada Eu vou lá embaixo rapidinho conversar com a Júlia Aí qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá bom Hum, já estava esquecendo a sua mochila Muito obrigada, viu? Pois é, amor Tava com tanta saudade da minha irmã Mas e aí, irmã Você tá bem? Uai, irmã Eu tô bem Sim, e você? Tô bem também Que bom, irmã Deixa eu te perguntar Quanto tempo você vai ficar aqui? Uai, irmã Eu pretendo ficar aqui só umas duas semanas Assim que eu arrumar um emprego Eu já vou arrumar uma casinha pra mim Pra mim não ficar atrapalhando vocês Não, irmã Pode ficar de boa Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, né? Amor Claro Pode sim Vou tomar um banho O que que foi isso, amor? Nada de mais não Só queria ajudar ela Não, esse tipo de ajuda ela não precisa, não Desculpa Mas pode te perguntar uma coisa? Claro que pode Primeiro, eu posso confiar muito em você? Claro que sim, meu amor Você é fiel a mim? Meu amor Eu falo que eu te amo todos os dias Eu acordo dando um bom dia Falo tudo pra você Você é a mulher da minha vida Também te amo Mas falar nisso Eu vou ir lá no mercado Que eu vou fazer umas comprinhas Tá bom Eu vou ficar aqui mesmo, viu? Tá Tchau Tchau Nossa, que susto Tava só tomando um banho aqui Porque tava muito calor Não, claro que não Não tem nenhum problema Como eu te disse Sinta-se em casa Nossa, muito obrigada Vamos sentir em casa, então Por mim, tudo bem O que é isso? Eu saio pra ir fazer a compra no mercado E você tá com ela aqui No nosso quarto ainda? Calma, calma É tudo um engano Calma, calma Engano? Eu coloquei câmera aqui pra te pegar Isso aqui era só um plano nosso Você? Você tá fazendo parte disso? Claro Lembra que eu te perguntei Se você era fiel a mim? E você falou o quê? Desculpa Desculpa Como você pode fazer isso comigo? Olha pra mim Você não vale nada mesmo E vai embora da minha casa Vai embora da minha casa Vamos conversar, calma Calma, vamos conversar Vai embora da minha casa agora Anda Muito obrigada Com você ter feito isso comigo Ezequiel Sua mala Mas a mão não faz isso comigo Eu não tenho pra onde ir Não interessa Vaza da minha casa Não quero te ver nunca mais na minha frente Você caiu direitinho no nosso jogo Vai embora, vai Vai embora da minha casa Vaza da minha casa Vaza da minha casa Vaza da minha casa Vaza da minha casa Obrigado.